Oi, meus amores! Hoje eu trago pra vocês uma sobremesa tamanho família, porém, se você quiser diminuir, gente, esses ingredientes pela metade, dá super certo também. Mas antes de começar, já deixa aquele like pra fortalecer o canal, já se inscreva e compartilhe nas redes sociais com seus amigos, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! E pra começar, meus amores, é muito simples. Aqui na panela vamos começar hidratando a gelatina. Vamos precisar de 15 colheres de sopa de água fria. Lembrando que o fogo está desligado. E vamos acrescentar 3 envelopes de gelatina incolor sem sabor. Vamos misturar. Prontinho, meus amores! Então vamos deixar agora hidratando por 5 minutinhos. Agora, pessoal, vamos ligar o fogo, deixar em fogo bem baixinho. E você vai misturar até a gelatina dissolver pro completo, mas tome cuidado pra você não deixar ferver, tá bom? E prontinho, gente! Vamos desligar aqui o fogo e deixar de ladinho, porque vamos agora pro liquidificador. Então, no liquidificador, vamos adicionar 1 litro de leite. 1 vidro de leite de coco de 200 ml. 1 caixinha de creme de leite. 2 caixinhas, gente, de leite condensado. E a gelatina, gente, incolor dissolvida. Vamos ver se vai caber aqui, né, gente? Na hora de bater aqui, acho que vai fazer uma bagunça, uma sujeira toda, né, mozão? Eu acho que vai ter que limpar essa bela. Vamos torcer, porque senão você vai limpar, meu amor. Então vamos adicionar. E agora, gente, é só tampar e bater por 2 minutinhos. Não acredito nisso, pessoal. Bom, meus amores, vocês viram a bagunça que aconteceu aqui nessa cozinha, né? Mas é normal acontecer isso, gente. O que vocês vão fazer? Pega, separa um pouquinho, né, retira. E depois você bate um pouquinho, acrescenta essa outra quantidade e bate mais um pouquinho. E vai dar tudo certo no final, tá? Então vamos lá, continuar batendo. Depois de batido, gente, vamos então tirar um pouquinho. Colocar aqui, que aqui já tá praticamente pronto. E vamos adicionar a outra parte, né, que não deu pra bater junto. Pela sujeira. Vamos lá. Vamos tampar e continuar batendo. Vamos precisar também, pessoal, de coco ralado. No caso que eu estou utilizando, é esse daqui um pouco mais fino. Mas se você quiser, pode ser aquele mais grossinho, que também fica muito gostoso. Vamos adicionar e não vamos bater mais, tá? Então coloca aqui um pouco, que no caso tem 200 gramas. Adicionar um pouco aqui. E um pouquinho aqui do ladinho, né, que a gente separou. Por causa da quantidade. Deixa sobrar um pouquinho, gente, pra depois espalhar por cima, tá? Então misture. E agora, pessoal, vamos precisar de uma forma untada com óleo. Ou pode ser manteiga também, que dá super certo. Outra coisa, a minha forma, ela é de 22 por 32 centímetros. Então vamos despejar. E a outra parte também. E agora, é só levar lá na geladeira por, no mínimo aí, pessoal, 3 horinhas. Bora lá? E, pessoal, já está pronto aqui o nosso pudim. E vamos tentar desenformar isso aqui. Será que sai, mozão? Eu acho que vai sair, vamos ver. Vamos, vamos lá. Vamos pegar uma faquinha. Passar assim, ó, nas laterais. Faz lembrar muito uma Maria Mole. Você viu como que fica? Então vamos pegar assim uma bandeja. E na sorte, vamos virar pro negócio sair. Vamos lá, tchan-tchararão. Viramos. E, e... Dá umas batidinhas. E olhem só. Isso, meus amores. Que perfeição. Ficou da hora, né, amor? Ficou perfeito, nossa. Então, vamos lá, né, meus amores, conferir de pertinho o resultado daquele jeito. E antes de experimentar, gente, essa gostosura, quero mandar um beijinho super especial pra Rosângela, que fez a nossa receitinha, gente. Olha que coisa mais linda. E também a Marli. Beijo, minhas lindonas. Faça a mesma coisa você também. Faz alguma receitinha aqui do canal. Tira uma fotinho com você aparecendo. E me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou se você preferir, pode me enviar por este mês que está aparecendo aqui. E eu vou ficando aqui, meus amores, só experimentando essa gostosura. Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá bom? E a gente se vê amanhã. Beijo. Fique com Deus. E olha só. Olha isso, gente. Hum... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.